Não consigo fazer nada, pô. Estou sempre a desmaiar tipo 160 segundos ou menos. 30 em 30. Já tentaste não andar? Já. Eu vou levar a mala do gajo e vou fugir. Se for para o meio do campo que é mais provável que alguém apareça, né? Estou dentro de uma casa e vou tentar esperar ali. Ainda há bocado os spawns foram tão bons e agora vão fazer uma coisa. Imagina se desse para fazer tipo spawn, respawn, estás a ver? Sempre 3 km ao pé de onde morrestes. Please Lie Revenge, estás a ver? Não era um PVP tipo de dias, a tarde inteira comem bacana. Era mais interessante. Bem, agora... Derve um legal buscar um resfrono rosa. Se tivinhando com o melhor dente de fora. Tá na verdade. Está vindo. Aí se tivinhando, para o menos uma garage. Então até a ver, vamos dar um resfrono rosa. O melhor, vamos lá? Vamos aqui. O melhor, vamos lá? Se eu mate-te ao pé, não haja casas nem nada, eu fico aqui ao pé deste carro e fico por aqui. Pelo menos já estou deitado, portanto desmaiar não caio. Olha lá, faço ponto numa base, nas barracks, o que é isto? Olha lá, faço ponto numa base, nas barracks, o que é isto? Fico. Fico.